e quando eu mostro uma caixa WF uma abelha já tá aí em caixa WF não significa que eu não gosto ou que essa seja a melhor caixa que eu não gosto de uma caixa limpa ou que essa seja a melhor caixa não é questão de preferência e eu acho muito prática muito bonita e a disposição dos favos de mel em uma caixa os potinhos de mel aí já tá aí é uma caixa WF questão de gosto pessoal a praticidade também de você vir aqui cortar tirar um pedaço ou colher o mel olha que coisa linda a abelha já tá aí em caixa WF e aí